Música Jaciane trabalha no supermercado há 13 anos. Começou no Caixa e hoje é chefe. Coordena os colegas de trabalho, ajuda quando há algum problema com clientes. Ela conta que quando começou não pensava que ficaria nem 3 meses, já que era o primeiro emprego e não tinha experiência. Eu estudo, hoje eu faço faculdade de administração. Quais as metas, quais seus planos ainda dentro da empresa? Olha, eu ainda quero aproveitar mais oportunidades, que eu tenho como crescer mais ainda. Os supermercados são empresas que oferecem ótimas oportunidades de emprego. A Maria Jacinta sabe disso. Começou neste aqui há 10 meses e já subiu de cargo. Cheguei aqui como operadora de caixa, fui indicada e em 6 meses surgiu a oportunidade para a lei de atendimento, onde me escolheram e eu estou aqui, estou gostando da área. Entre os pré-requisitos mais importantes estão gostar de lidar com o público e estar aberto aos desafios. Às vezes o cliente está bastante nervoso, só que aí você tem que ficar calmo e tentar, a gente está aqui para suprir a necessidade do cliente, né? Porque aqui quem paga a gente, o salário da gente é o cliente. As vagas mais comuns para quem está procurando o primeiro emprego e ainda não tem experiência são nas chamadas funções operacionais, como por exemplo, os operadores de caixa. Aqui neste supermercado, 30% do quadro de funcionários são de pessoas que estão agora no primeiro emprego e de 15% a 20% deles vão crescer dentro da empresa e fazer carreira. Outras vagas de acesso são de auxiliar, estoquista, cartazista, repositor de mercadoria, açougueiro, padeiro. O salário inicial é de R$ 1.200,00, mais benefícios. O chefe de recursos humanos é um exemplo de quem começou do zero e venceu dentro da empresa. Começou como caixa do supermercado há mais de 30 anos. Enquanto agarrava as oportunidades, também investiu nos estudos para chegar onde chegou. Fiz faculdade, fiz uma pós-graduação, fiz cursos e investindo na minha carreira.